Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu convido você a abrir a sua palavra hoje na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e do versículo 6 a 12, que vai nos falar assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus para anunciar a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de Ti sem cessar nas minhas orações de noite e de dia. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu designo, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído o pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo por que estou sofrendo assim, mas não me queixo, não, sei em quem pus minha confiança, e estou certo de que é a Saz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que nós precisamos meditar com atenção. São Paulo aqui escreve a Timóteo, Timóteo um jovem, que São Paulo acompanha a sua vida, a sua conversão, a sua entrega a Deus. E São Paulo, preso, escreve então essa carta a esse rapaz, a esse jovem rapaz, que se torna bispo da igreja. E ele vai falar para ele, olha, tudo aquilo que eu te ensinei, você fica firme, né? Olha esse versículo, meus irmãos. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Ele está dando um conselho para aquele que ele viu crescer no amor de Deus, conhecer Jesus Cristo e se colocar a serviço, a ser servo da igreja. E com muito amor, uma pessoa tão nova, com tanta sede de Deus. Mas São Paulo vai falar para ele, eu te exorto a reavivar a chama de Deus. Eu te exorto. Meus irmãos, como nós precisamos disso, de alguém que nos exorta, de alguém que olha para nós, que sabe que nós precisamos de um direcionamento espiritual, de alguém que olha para nós e sabe que nós não conseguimos andar sozinhos, que olha para nós e sabe das nossas lutas e dificuldades e tudo aquilo que o mundo nos oferece e vai falar para nós, eu estou te exortando. Que a chama de Deus não se apague. Que o Espírito Santo que é derramado em você, que foi derramado em você, o amor de Deus que foi derramado em você, não se apague. Como é importante nós termos alguém, meus irmãos. Assim como São Paulo foi esse servo de Deus, mas ao mesmo tempo aquele que cuidou de Timóteo. Foi aquele que levou o Timóteo a conhecer Jesus Cristo. Assim também nós precisamos de alguém que está acima de nós, que nos auxilia. E nós também podemos ser como São Paulo para muitas pessoas, para nós exortarmos. Mas nós temos que ter um entendimento nisso tudo. Duas situações nós precisamos entender. Uma, que nós dependemos do Espírito Santo e toda a sabedoria que nós precisamos para ajudar alguém é vinda do Espírito Santo. E a outra, nós precisamos buscar pessoas cheias do Espírito Santo, que querem nos ensinar que o caminho não é fácil, que o caminho é difícil, que nós vamos ter muitas dificuldades no meio do caminho. Mas que essas pessoas possam estar conosco, nos ajudando a caminhar. E isso temos dentro da nossa igreja. Nós temos pessoas que podem nos auxiliar. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Mas hoje eu quero falar para você, olha, não tenha medo de ser de Deus. E se você está na fragilidade, se você já está no caminho, mas se você quer mais, se você quer buscar mais, busque alguém para estar te auxiliando. O nosso sacerdote, o Padre Marcelo, tem as irmãs, tem tantos coordenadores de pastorais em movimento, tantas pessoas iluminadas dentro da nossa igreja que possam te ajudar. E hoje quer nos exortar isso, para nós buscarmos a fortaleza, porque Deus não nos deu um Espírito de timidez, mas nos dá um Espírito de força, de coragem para seguir a Deus. Então que eu e você hoje possamos entender que nós não estamos sozinhos na caminhada. O Espírito Santo, Deus já nos enviou. E esse Espírito Santo precisa ser renovado todos os dias. Que esse Espírito Santo possa te visitar, meu irmão. E que você cita a força dele para continuar e ver o quanto é bom ser da nossa igreja, igreja católica, ser de Deus e fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.